Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro. Esse vídeo falará sobre o câncer, mais especificamente o câncer de colo. Caso você não saiba o que é o câncer, o câncer é um termo que abrange mais de 100 tipos diferentes de doenças que tem em comum o crescimento em grande quantidade de células que podem invadir tecidos próximos ou órgãos à distância. O câncer de colo ou do reto é localizado na extremidade inferior do trato digestivo. É um câncer comum aqui no Brasil com mais de 150 mil casos por ano aqui no Brasil. 150 mil casos por ano aqui no Brasil. Os casos precoces podem começar como pólipos não cancerígenos. Estes não costumam apresentar sintomas, mas mesmo assim podem ser detectados por exames. Por essas razões, os médicos recomendam a realização de exames para pessoas em grupo de risco ou com mais de 50 anos de idade. Os sintomas de câncer colo-retal dependem do tamanho e da localização do câncer, mas possuem sintomas comuns em todos os casos. Alguns sintomas incluem alterações nos hábitos intestinais e na consistência das fases, sangue nas fases e desconforto. A doença possui tratamento, sendo ele diferente para cada estágio de câncer e sua localização. Tratamentos comuns incluem a cirurgia para remover o câncer, quimioterapia e radioterapia. E bom, foi mais ou menos aqui, esse videozinho foi mais ou menos falando aqui sobre o câncer de cólon, o câncer intestinal. E bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até mais! Fui!